Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que a pessoa vai assistir esse podcast. É, pode ser de madrugada. Pode ser de madrugada, tá ali assistindo um filme, falou vou assistir um podcast aqui do Daniel. É Daniel, tá chegando mais um ano ao fim, hein? É, dezembro de 2023. Quem diria que a gente durar tantos episódios, hein? É, sabe por quê? A audiência é fantástica, muita gente assistindo. Muito obrigado pessoal pela audiência, né? Vocês que estão aí sempre curtindo as quartas-feiras à noite o nosso podcast, bora falar de negócios. É, ou é porque o Jumar não assistiu ainda. Ah, é a hora que ele assistiu daí. Ah, eu acho que... Tira do ar. Eu acho que tira do ar, eu acho que tudo bem. Vamos lá, Daniel, quem é o nosso, ou melhor, a nossa convidada de hoje? João, a nossa convidada de hoje é a empresária paranavaiense, em homenagem ao Outubro Rosa, mas em dezembro, em dezembro, dois meses atrasado, nós trouxemos aqui uma grande empresária da cidade de Paranavaí, a Márcia Steiner Rakowski, tá? Ela depois vai falar um pouquinho desse nome dela aí pra nós, tá? A Márcia é proprietária de uma farmácia aqui, da Bifarma, e vai estar com a gente aqui hoje no Bora Falar de Negócios. Seja bem-vinda, Márcia. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada por estar aqui com vocês hoje. Nossa, que legal, Márcia, muito bom mesmo. Márcia, a gente sempre dá o start aqui no nosso podcast pedindo pra pessoa falar um pouquinho dela. quem é ela e da empresa, há quanto tempo mora, se nasceu em Paranavaiense, então quem é a Márcia Steiner Rakowski? Daniel, você comentou, né, paranavaiense, eu já sou paranavaiense de coração, total. Mas não nasceu aqui. Não nasci aqui, sou gaúcha. Ah, mas bate. Grêmio, Grêmio ou Inter? Grêmio. Grêmio, Grêmio. Uma gremista hoje no Bora Falar de Negócios. Sou gaúcha, estou em Paranavaí, esse ano vou pra 26 anos, né, já sou paranavaiense, essa cidade maravilhosa que nos acolheu de uma forma tão intensa, né, eu só tenho a agradecer. Fiz a minha formação em Porto Alegre. Você, a sua graduação é em que, Márcia? Eu sou farmacêutica de formação. Farmacêutica de formação. Legal. Que bom. E me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aonde? Qual o campus? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. É. Eu sou nascida no interior, mas logo eu vim pra Canoas, meu pai era militar, era médico militar da aeronáutica. Aí nós fomos morar em Canoas, que é na grande Porto Alegre. Sim. Depois, meus pais se separaram, enfim, eu fui morar em Porto Alegre com a minha mãe. Fiz o ensino médio, né, o segundo grau. Antigo segundo grau. Antigo segundo grau. Fiz em Porto Alegre e fiz a minha formação em farmácia. Lá. Lá. Entendi. E você começou algum negócio lá ou você veio empreender em Paranavaí? Vim empreender em Paranavaí. Eu tinha acabado, eu já estava noiva do meu marido, eu conheci meu marido lá. Lá no Rio Grande. No Rio Grande, ele também foi estudar. Caucho também. Não, ele é do Paraná. E estava no Rio Grande. Estava estudando lá, terminando a formação. E aí nós nos conhecemos e ele veio antes para a região. Ele começou, ele veio para Maringá, Cianorte, aí não gostou. E teve a oportunidade de vir para Paranavaí. Então, ele veio alguns meses antes de mim, enquanto eu terminava a minha formação lá. E aí, então, eu vim para cá, com a mala assim meio, se não der, eu volto. E por que Paranavaí? Tinha parente? Não, porque foi por conta do meu marido mesmo. Trabalho de trabalho. É, ele estava em Maringá na época e ele é ortopedista e um colega dele ia passar um ano fora e um vendedor de próteses, um representante dessas empresas conheceu ele e tal. E disse, olha, tem uma oportunidade muito boa em Paranavaí, que um médico muito renomado, vai ficar um ano fora, precisa de alguém lá para suprir a minha falta, para suprir a falta. E aí o meu marido veio, nós viemos conhecer a cidade e gostamos. E aí ele veio, se instalou aqui, eu vim alguns meses depois e só foi muito bom. Adotaram Paranavaí? Adotamos Paranavaí. Isso em que era, Márcia? Isso foi em 97. 97. 97. É isso aí, então a Márcia, pessoal, já quase paranavaiense. E como é que é a história da Bifarma? Como é que a Bifarma entrou na sua vida? Como surgiu? Como é que surgiu? Bom, quando eu vim, eu cheguei em março de 98 aqui e fui trabalhar numa farmácia de bairro, né? Eu já tinha trabalhado um ano em Porto Alegre numa farmácia de manipulação. Ah, sim. E aí eu vim e trabalhei, acho que deu dois meses, três meses numa farmácia de bairro aqui, né? Mas não na manipulação. Não na manipulação, uma farmácia comercial mesmo. E aí, mas o meu coração sempre foi manipulação. E aí eu conheci o Sérgio, que era meu ex-sócio. Hoje ele trabalha em outra empresa. Sim. E aí todo mundo falava dele, né? Que conhecia ele, né? Que era a única farmácia daqui da cidade de manipulação. E aí eu disse, eu preciso conhecer ele. E daí eu fui conhecendo, fui conversando, né? Entendi. E aí eu perguntei, chegou uma época que eu disse, você não quer uma sócia? Opa! A vontade de empreender já estava ali no sangue. Você não quer uma sócia? Aí ele pensou, depois de alguns dias ele conversou e falou que aceitava a minha proposta. Ah, entendi. Então, antes da Bifarma você já foi sócia de uma outra farmácia. Depois que veio a Bifarma. Ou era a Bifarma? Não, era a Bifarma. Ah, já era a Bifarma. Já era a Bifarma. Então, vocês foram sócios na Bifarma? Na Bifarma. Ah, entendi. Aí nós ficamos, acho que uns, não chegou a três anos, eu acho, de sociedade. Aí surgiram algumas situações que aí, aquele impasse, né? Quem compra, quem vende, né? E aí ele vendeu a parte dele para mim. E aí eu continuei por mais algum tempo sozinha. Contratei uma consultoria na época. A manipulação é muito complexa. A farmácia de manipulação tem muitos viés, muitas frentes. E a gente... Uma curiosidade, uma curiosidade. Se manipula hoje mais o remédio para doenças, para patologias? Ou a estética está muito forte dentro da manipulação? Ainda. Aqui, claro que existem outras regiões do Brasil, né? Que talvez a estética predomine. Ou... É, com nutricosméticos, com a parte de beleza, de suplementação. Ah, sim. As vitaminas, né? Mas aqui, isso... Isso é um mercado que está crescendo. É um mercado... É uma tendência mundial aí. No Brasil, muito forte isso. As pessoas se cuidam. Mas em Paranavaí, a gente ainda tem muita manipulação de medicamentos. Muitas associações que, por vezes, facilitam a adesão ao tratamento pelo paciente, porque nós conseguimos juntar vários medicamentos em um produto para facilitar o dia a dia do paciente. Ah, sim. Quando isso é possível, claro. Três medicamentos, se for possível... Se naquele mesmo horário, se ele pode tomar aquele medicamento no mesmo horário, se não houver nenhuma incompatibilidade química ou fisico-química, aí nós fazemos. Muito bonito isso, né? Legal, né? Uma área fantástica. Tem um lado social, né? Ah, sim. Para facilitar a vida do paciente. Tem. E além do medicamento, as formas farmacêuticas também, né? Porque a gente tem que pensar... A gente tem que se colocar no lugar do paciente, né? Então, a dificuldade que o paciente tem, às vezes, de administrar um medicamento, um produto, nós temos que facilitar isso para ele. Então, existe medicamento na forma de bombom, na forma de goma, na forma de suspensão, na forma de xarope, na forma de pirulito. É legal. A minha filha usa uma gominha para o problema da lactose do meu neto. Aí ela dá uma gominha, tipo, ele quer tomar um sorvete, né? E não pode. Aí ela dá uma gominha antes, um tempinho antes, né? Aquela gominha... Tem uma enzima que vai ajudar a degradar. Tem uma enzima, né? Já é, já é comprada na farmácia de manipulação. Nem sei onde que ela faz lá, mas já é uma gominha. É uma gominha. E ele gosta, porque ela vem com sabor, como se fosse uma galinha, né? É, a gente não consegue, às vezes, a gente até... Porque, muitas vezes, os médicos, prescritores, nutricionistas, que mandam... E a goma é tão saborosa, que, às vezes, eles querem colocar muitos produtos na goma, ou em doses, assim, mais elevadas. E aí, a gente não consegue estabilizar o produto. Ah, tem essa questão da estabilidade também. Quando você fala estabilizar, você fala dela não ser algo... Dela não degradar, por exemplo. Não amolecer. Entendi. Entendeu? Dela não perder as propriedades que ela tem, né? Uma dureza legal, um sabor... Porque, às vezes, os produtos, eles podem... Vão dar um sabor, uma quantidade muito alta, um sabor não agradável. A gente não consegue mascarar tanto... Esse sabor desagradável. Esse sabor com doses maiores, entendeu? Provavelmente, nós teremos alunos de farmácia, alunos de biomedicina, assistindo esse podcast. Eu até ministrei um minicurso. Eu estou sabendo. Foi bacana. Eu sei, a Simone comentou comigo que você tinha ministrado esse minicurso. E é muito legal isso, né? Essa interação, você voltar para a universidade e ter essa oportunidade de falar com o aluno, né? O pessoal que vai estar. Aproveitando esse momento, Márcia, que a gente está falando aqui, a gente fala muito aqui sobre empreender, né? Esse é o motivo final, o motivo do nosso podcast. Márcia, como é que você vê empreender no Brasil, tá? A gente vem ver muitos empresários que às vezes falam, ah, é muito difícil, aqui tem que ser um super-herói, ah, não é fácil, dá vontade de parar com tudo. Como é que você vê empreender? E como é que você vê empreender no Brasil? Como é que a Márcia vê isso? Bom, para começar, eu acho que tem que ter o perfil, a pessoa tem que ter o perfil para empreender. Tem pessoas que não têm perfil para empreender, né? Sim. Então, acredito que tenha que ter esse perfil. Isso é importante, né? Já tem que estar no DNA da gente. E eu vejo que empreender é muito bom, né? É muito bom no Brasil. É desafiador. Não vou dizer que é ruim, né? Mas é um grande desafio. Porque nós temos tantos empresários, nós temos tantas empresas no nosso país, né? Mas é desafiador, muito desafiador, né? Porque nós temos muitas situações difíceis, né? O governo muitas vezes impõe... Carga tributária, encargos trabalhistas, né? Muito pesados. É, toda uma legislação... Uma legislação muito fechada. Uma legislação, por exemplo. Eu respondo na empresa por três órgãos. Vigilância sanitária, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia e MAPA. Que eu sou a farmácia que tem a liberação do MAPA para manipular produtos veterinários. Eu tenho um laboratório que eu faço formulações veterinárias para animais de pequeno porte, né? Então, medicamentos para gato, cachorro, né? Então, o MAPA é um órgão que fiscaliza... Essa parte da veterinária. Então, eu tenho só nisso, eu tenho três órgãos que me fiscalizam. E isso provavelmente gera encargos também. Gera encargos, com certeza, né? Todo início de mês agora vem os boletinhos para você pagar, enfim, né? Mas esse é o nosso país. Não é fácil empreender aqui, né? Mas é desafiador. A gente gosta, né? A gente gosta. Sim. Mas é... Não vou dizer que é difícil. Mas a melhor palavra que se encaixa, e você já usou ela, é desafiador. Desafiador. Eu acho que esse é o grande segredo. Quem gosta de desafios, né? Quem gosta, quem tem vontade, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo. Ô, Márcia, quantos colaboradores tem a Bifarma hoje? Hoje? Hoje nós estamos com praticamente 30 colaboradores. E esse pessoal são todos da área de farmácia? Como é que é o perfil desse seu colaborador? É muito difícil contratar pessoas técnicas aqui em Paranavaí. Muito difícil, porque nós não temos um órgão formador de profissionais da área do nível médio. Claro, temos química, né? Sim. Mas assim, eu tenho gente que é vendedor. Eu não tenho um vendedor especializado em manipulação. Ele acaba tendo que aprender tudo conosco. Aprende lá na empresa. Aprende na empresa. Então, eu contrato da área técnica, por exemplo, do laboratório, né? Eu contrato pessoas que querem trabalhar, que têm um perfil, mas é tudo formado lá pela gente. Não tem uma empresa que forme uma pessoa. E é difícil vir de outro local, né? Quando vem, às vezes, a gente consegue aproveitar, né? Às vezes vem de fora, a gente consegue aproveitar. Dá trabalho, né? Mas tem a vantagem que você adequa ao perfil. Forma da maneira da empresa, né? Da maneira que a gente está acostumado, que a gente gosta, né? E que quer que o funcionário seja adequado à empresa. Você falou de moldar o colaborador ali muitas vezes. Qual o perfil do colaborador que você gosta de enxergar nele na hora de contratá-lo? Então, chegou alguém lá, mandou um currículo. O que brilha os olhos da Marfa? Essa pessoa, acho que vai dar certo. No currículo é difícil. É, porque no currículo tudo é ótimo, né? No currículo é muito difícil. E no olho a olho, a hora da entrevista. Aí a gente tem que lançar a mão de várias ferramentas aí, né? Mas no currículo é difícil. Aí você tem que fazer uma pré-seleção do que você recebe, né? Assim, aquele... Vou falar bem assim como nós fazemos, né? Aquele colaborador que não roda muito, né? Que permanece mais tempo nas empresas, né? A gente procura ver essa situação, né? Mas na entrevista, o que te encanta nele? O que você tem que entender que aquele colaborador possa ter para agregar com vocês? Eu quero trabalhar ou eu quero trabalhar? Eu quero ajudar a sua empresa a crescer, né? A fala, muitos têm, né, Daniel? A fala, muitos têm. Mas a gente... É desafiador isso hoje. Essa entrevista, né? É muito, né? É verdade. Nós selecionamos várias pessoas. E aí a gente tem alguns testes que a gente aplica, né? Entendi. Mas a gente consegue. Sim, claro, claro. Você está com 30, né? Então já tem um grupo bem treinado, trabalha com você. E provavelmente você não tem, assim, muita rotatividade, né? Você consegue ter gente lá com bastante... Eu tenho colaboradores. Eu tenho uma colaboradora que é farmacêutica. Ela atua na produção. É minha gestora da produção. Ela está comigo há 22 anos. Olha que legal. A Bifarma tem quanto? 26? A Bifarma já tem há 35. Eu estou lá há 25. E a colaboradora está há 22. Quase gostando que ela vai. Que legal. Quem que é essa colaboradora? Fernanda Rissato. Fernanda Rissato. Olha aí, Fernanda. Você foi citada. Porque 22 anos trabalhando na empresa é porque é uma colaboradora muito boa, de confiança, exemplar. Olha que legal. Isso é muito bom mesmo, Márcia. Você não aguenta o Jumara há 22 anos. Eu já tenho muitos netos lá, né? Já tem netos lá. E ali são tudo meus filhos, né? Aí eu falo, né? Eu já tenho muitos netos na empresa. Ô, Márcia, a Bifarma, como é que você trabalha a questão de marketing lá dentro? A gente vê que hoje, né, João, é muito comum as pessoas usarem Instagram, Facebook, outros tipos de propaganda nas redes sociais. A propaganda convencional de anos, que é o panfleto, o jornal, o rádio, a TV, tal. Como é que você gerencia hoje essa questão do marketing da empresa? Está na mão da Márcia? Tem um colaborador específico que olha o seu Instagram, que alimenta ele? Como é que funciona hoje lá? Nós temos uma agência. Ah, você tem agência profissional. Tem uma agência que trabalha mais personalizada com a manipulação. Ah, isso é legal. É uma agência que é mais direcionada na manipulação. Então, nós fazemos uma reunião mensal, definimos produtos, definimos o que vai ser abordado no próximo mês. Enfim, né, temos essa reunião e eu tenho uma colaboradora dentro da empresa que todo dia faz as postagens de acordo com o que foi já programado na reunião prévia e que a gente vai vendo ao longo daquele mês ou ao longo da semana uma situação que surgiu ali do nada. Ah, vamos fazer tal situação. Ela posta, ela prepara o material, né? Fora os materiais convencionais que você já falou, né? A rádio, algumas coisas, nós temos um trabalho. Eu tinha um trabalho muito legal na rádio, que eu fazia um programa semanal. Ah, que legal. Você mesmo fazia? Eu fazia, eu entrevistava prescritores. Era bem bacana. Porém, é muito difícil hoje, nos dias de hoje, com a correria, os prescritores irem e, às vezes, eu tinha que gravar, guardar essas gravações, né? Por conta. De repente, na hora que estava programado para a gente fazer a entrevista, o prescritor tinha um problema e não ia, né? Então, eu fiz vários anos isso. E aí eu cansei um pouco. Entendi. Entendeu? É, nossa, será que a gente vai cansar desse podcast, João? Eu e o João já estamos aqui há dois meses e ainda estamos nos suportando. Não, não sei até quando. Eu fiz por anos isso, vai longe. Ela falou do colaborador de 22 anos, eu fiquei pensando, meu Deus, Daniela não vai me aguentar nem mais dois anos, vai me aguentar 20 e poucos anos mesmo. Ô, Márcio, a formagem de manipulação, ela tem vários concorrentes. Eu vejo que Paranavaí é uma, eu não sei se, como eu não conheço muita área, eu não sei se o que a gente tem em Paranavaí hoje é uma alta competitividade ou não. Eu não sei se o número de farmácias que nós temos é grande. Mas ali, o que você enxerga que é o diferencial da Bifarma? Como você consegue mostrar que a Bifarma é diferente de qualquer outra farmácia ali? Nós fazemos um trabalho de visitação, nós temos uma representante externa. Ah, você visita os consultórios? Sim. Ah, que legal. Esse trabalho, eu acho que ele é um diferencial. Que legal. Porque a gente leva muitas coisas, muitas novidades para o prescritor, nós fortalecemos o nosso laço de confiança com ele. Então, às vezes nós fazemos um evento ao longo do ano, dependendo da especialidade. Então, nós trabalhamos com os prescritores fortemente. Então, acho que isso é um diferencial, que eu sei que tem empresas aqui que não fazem, e nós fazemos isso há anos já. Sem dúvida, é um grande diferencial. Você visitar quem vai prescrever o medicamento é interessantíssimo. E essa relação que você falou é muito importante, né? Essa relação de confiança da empresa que manipula e é a pessoa que prescreve, né? Até que a gente está falando de medicamento. Ela é tudo, ela é tudo. Nós sabemos que, muitas vezes, eu vou lhe falar assim, por exemplo, algum prescritor passa um determinado produto e encaminha para uma outra empresa, né? Por exemplo, e aí, aquele paciente, ele já é cliente meu, né? É cliente meu. E o médico ou o prescritor veterinário encaminhou para ir para outro lugar, por exemplo, né? Aquele paciente, ele vai em mim, porque ele confia, sabe? Então, muitas vezes, ele diz, ó, o doutor pediu para eu ir em outro lugar, mas eu vim aqui porque eu confio em vocês. Eu já trabalho há muito tempo com vocês, né? Vocês já são uma empresa que está consolidada há muito tempo no meio. Então, eu venho com vocês, não importa o que pedirem, né? Que legal. Isso é muito bom. Tem muito isso. Você falou, você falou, eu acredito que a... Vai ser muito parecido com a FATES, nesse sentido. Você acredita que as pessoas, elas compram muito a Márcia antes da Bifar? Compram. Eu falo porque a FATES também tem muito isso. As pessoas compram muito o Daniel, o Jumar. Claro que elas conhecem a empresa, mas elas estão comprando quem está gerindo aquilo, né? Ah, nós que estamos à frente da empresa. Confiança na pessoa. Nós temos uma influência muito grande na vida das pessoas, na escolha delas, né? Então, eu acredito fortemente. É o Mohamed, né? Você vai na Gleves, é o Mohamed, é a Leila, né? Então, as pessoas... A loja fica muito ligada ao nome. Ao nome. E essa é uma vantagem de se estar num local pequeno. E há bastante tempo. E há bastante tempo. Você já tem 25 anos de Paranavé, então, automaticamente, a cidade já conhece a Márcia, né? Eu ia falar que isso também é muito, principalmente para a turma que está assistindo, o quão é importante você ter uma conduta. O quanto é importante você ter a sua vitrine. Você ser uma vitrine, principalmente para quem está te assistindo. Então, por exemplo, a Márcia citou, ela tem a Bifarma, há 30 e tantos anos existe a Bifarma, mas as pessoas compram ainda a Márcia, que está aqui há menos tempo do que a própria empresa. E nós, como representantes, a gente participa de algumas entidades, participamos de associação comercial, enfim, né? Tudo isso faz com que as pessoas cheguem até nós e os laços sejam fortalecidos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acredito nisso. Ô, Márcia, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, eu e o João, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que vai dar um start, vai começar um negócio. É muito comum, né? As pessoas, às vezes, por necessidade, às vezes até pelo DNA empreendedor, que você falou agora há pouco, e realmente existem as pessoas que têm isso. Mas, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que vai começar um negócio, o que você falaria para essa pessoa? Eu, Daniel, quero começar um negócio independente do produto que eu vou vender. O que você acha que é importante para o Daniel? Estude o seu negócio. Estude o que você vai fazer. Eu nunca... Não vá no impulso. Não vá no impulso. Essa é a minha opinião. Eu acredito que, se você souber, mesmo assim, não é fácil, no início, principalmente, mas você tem que conhecer o que você vai fazer. É o básico de tudo. Esse é o básico. Você tem que saber o que você está fazendo. Conhecer o seu produto, conhecer o seu negócio. Concordo. Eu ia falar que isso é unânime, né? O que todo empresário que a gente trouxe aqui falou isso. Estúdio o seu negócio. Estúdio antes de abrir algo, conheça o mercado que você vai entrar. Conheça, visite outros que vendem aquele mesmo produto, que fazem aquilo ali, na sua cidade, em outra cidade. Com certeza. Não dá para se aventurar e cair de paraquedas num negócio. A gente falou sobre isso aqui na semana passada, o Cacá da CIAP esteve aqui, né? E o pessoal lá do... A Andréia também esteve aqui e eles falaram isso, né? Os negócios, muitas vezes, fecham, né? Começam e fecham com um mês, com dois meses, com três meses, porque não se gastou o tempo necessário para estudar o produto, né? Será que a cidade quer consumir o meu produto? Será que tem gente para consumir o meu produto? Isso é muito importante, né? E quantas pessoas já vendem o meu produto que eu quero vender? O que eu tenho que fazer de diferente no meu produto para eu entrar no mercado? Para eu encontrar o meu espaço no mercado? Os espaços se abrem, né? Com certeza. Quando você começa a pensar no jeito de você vender, com certeza os espaços vão se abrindo. Mas você tem que procurar os seus diferenciais, igual você falou. Eu tenho diferencial, eu faço um trabalho de visitação que é muito importante para o meu negócio. Então, para cada negócio, eu acho que o diferencial está aí. Sim. Eu acho que é isso. Ô, Márcia, você que está... Eu vou fazer uma pergunta que nem está aqui na nossa lista, mas você que está no comércio há bastante tempo, a Bifarma, ela fica... Ela é muito bem localizada, ela é bem no centro ali. Qual é a maior dificuldade que você enxerga para o comércio local, se você tem essa visão? Eu sei que não tem nada a ver com a sua área ali, mas eu falo pelo fato de você estar ali. Porque a gente vê que muitos empresários do comércio cada vez se queixam um pouco mais sobre as dificuldades ali. A gente tem essa questão tributária que a gente já mencionou, mas você consegue enxergar algum gargalo ali no comércio? Você falou, olha, eu acho que esse é um problema que tem no comércio de Paraná, ou não? Você acha que... Eu acho que, por exemplo, quem está situado aqui no centro, estacionamento é uma situação, mas estacionamento é ruim em todos os lugares. Muito difícil você ir de uma cidade que não tenha esse problema. É ruim em todas. Só que eu vejo que a população está mal acostumada. Ela quer parar na frente do lugar... Da sua loja. Da sua loja. Onde ele vai comprar. A população precisa ser educada. Então, claro que aqui em Paranavaí nós não temos um transporte público que facilite. Não temos. Não temos metrô, não temos um sistema de ônibus com qualidade que realmente tenha vários pontos, facilite a vida das pessoas, para que elas não utilizassem o seu próprio transporte todos os dias. Então, eu acho que essa questão do transporte seria importante, da gente ter um transporte público de qualidade, para que as pessoas... E ciclovias eu acho que seria muito importante também para as pessoas terem o acesso aí de uma forma facilitada. Nós vamos ter um podcast aqui com o prefeito, eu vou falar isso para ele. Pode deixar, a gente vai levar para ele. Mas isso que a Marcia falou é legal, e principalmente para a turma que está pensando em abrir um negócio, pensar nas possibilidades sobre essa questão do funcionamento. Porque também isso é... Localização... É, meu antigo patrão, ele falava muito isso. Ele falava assim, gente, ele falava para os colaboradores, não parem em carro aqui na frente da loja. Não. Isso é verdade. Você pode parar um pouquinho. Olha essa cara, eu achava muito legal essa cara dele. E ele falava assim, olha, você... Para um pouquinho longe. Não tem problema você andar, sei lá, 10, 15, 20 metros. Mas o cliente, ele não quer andar 20... Pode ser o teu cliente. É, o teu cliente, ele não quer andar 20, 15 metros. Ele quer parar, se ele puder parar ali. E isso eu acho que é um diferencial sim. Eu acho que também é uma... Esse sistema agora, né, de rodízio dos carros, eu acho que facilitou. Melhorou você, hein? Melhorou, sim. Acho que melhorou. Eu também sou defensor, achei que ficou muito legal. Sou defensor, acho que melhorou. A facilidade do uso do app... A pessoa tem 15 minutos, por exemplo, ela chega lá na empresa, ela tem 15 minutos para ou fazer o seu produto, ou deixar a sua receita, ou buscar o seu produto. Sempre precisar pagar o estacionamento. Sempre precisar pagar o estacionamento. E eu vou complementar, só porque o nosso primeiro convidado, que foi o Mohamed, ele falou isso e olha como que casa, né? Ele falou assim que o cliente chegava na Gleves, ele olhava, o cliente perguntava, onde você está? Ah, mas ela está ali na frente, mas tem que ser rapidinho, porque está sem o Star. Ele ia lá, você lembra disso? Sim. Ele colocava o Star, eu fiquei com isso na minha cabeça, ele lá colocava o Star na época da outra empresa, né? Do papelzinho. Do papelzinho, ele ia lá e colocava o papelzinho para o cliente poder ficar mais tempo na loja. Ele é demais. Não, olha a visão dele. É um exemplo, né? Não, olha a visão dele, eu falei, gente, ele é anos luz à nossa frente. É verdade. Márcio, olha que legal, você vê como o tempo passa rápido. Nós estamos aqui já com 34 minutos de podcast, é muito bom. Quando o podcast flui assim, o papo está bem legal e depois a gente vai marcar um outro podcast para falar mais técnicamente de farmácia de manipulação. Não, e tem a parte histórica da Márcia também, isso é muito interessante. Ah, Márcia, falando da parte histórica, já que nós estamos indo para o final aqui, a gente estava falando em off sobre o seu sobrenome Steiner, né? Rakowski, você falou que é polonês. Conta um pouquinho para nós do seu pai, dos seus avós, como é que é essa vinda para o Brasil, como é que é a história da Márcia, da sua ascendência? Sim, eu sou descendente de poloneses, meus avós maternos e paternos vieram da Polônia, nós somos judeus, poloneses, meus avós, graças a Deus, vieram antes da ocupação dos campos de concentração, então vieram em 31, a minha outra avó veio antes um pouco, vieram de navio, claro, né? E se estabilizaram no Rio Grande do Sul, é toda aquela situação difícil para os imigrantes, porque falar a língua, toda a cultura, toda a situação peculiar de cada família... E eles começaram a fazer o que no Rio Grande? Agricultura? Não, o meu avô materno, ele trabalhava com estofados. Ah, com sofás, assim. Sofás, estofava sofás, cadeiras. Ah, que legal. E aí ele começou a trabalhar com isso no Rio Grande. Começou a trabalhar com isso no Rio Grande. E o meu avô paterno e duri, eles falavam poloneses, eles não falavam mais nada, né? Ele vendia coisas e começou a vender, tipo, bilhete de loteria, ia de porta em porta, a gente fala na zona, né? Na região ali, no bairro. Póximo. É. Então, foi assim que a família... O meu avô paterno tiveram três filhos, né? Meu pai era o mais novo, né? Você conheceu os avós? Chegou? Sim, conheci, conheci. E eles ainda... Todos os três filhos se formaram, né? Que legal. Meu avô... Tinha um tio... Não, dois formaram, um não quis estudar. E foi o que foi mais... Empreendedor nato. Ele tinha uma metalúrgica, uma loja imensa de móveis. Que legal. Foi o que mais deu certo, assim. Você estava comentando que seu pai é médico. Meu pai era médico. Era médico lá no Rio Grande. E foi militar também. Foi militar também. Que legal. Essa história, né? Essa nossa ascendência, né? De onde vieram. Isso é muito legal. A gente... É o nosso... Está enraizado na gente. Então, é muito legal a Márcia falar um pouquinho disso. O perfil, né? Por exemplo, meu pai era um cara muito, assim, correto. Muito... Eu tenho muitas coisas do meu pai, assim, de ser uma pessoa ouvinte, mais proativa, mas extremamente correto com as coisas, né? E eu sou assim, muito... Quero as coisas muito corretas. Que legal. Ô, Márcia, e eu vi... O Rakowski é do seu esposo? É do meu esposo. Ele também é de ascendência? Ele é descendente de alemães e poloneses. Do lado da família... O avô veio da Alemanha, tanto que eu tenho cidadania polonesa e ele tem cidadania alemã. Ah, que legal. Então, vocês transitam na Europa tranquilamente. Dá pra transitar. Eu falo isso agora. Não tem dificuldade para... Não, não, não. Transitam lá. E você fala um pouquinho de polonês? Não falo nada. Nada. Na verdade, os meus avós, eles falavam em Yiddish, que é um idioma... É um dialeto. Dentro da Polônia. Dentro da Polônia. É um dialeto que os judeus usam muito. Ah, sim. Então, a gente falava algumas palavras em Yiddish, mas eles falavam para se comunicar, para a gente não saber o que eles estavam falando, sabe? Ah, entendi. Entendeu? Então, a gente praticamente não aprendeu. Uma pena, né? É uma pena, porque é normal isso. A minha esposa, a avó dela era espanhola e vieram para o Brasil. E eles tinham medo. Parece que eles não estavam... Eu não lembro ainda a história direito, mas não eram legais no Brasil. Quando chegaram... Talvez na mesma época dos seus avós. E eles não queriam falar o espanhol para as pessoas não saberem que eles tinham vindo da Espanha. Sim. Então, não passaram o espanhol para os filhos. Aí, a avó dela é espanhola, falava, né? Mas não passou. A minha sogra, por exemplo, que é filha, né? Não sabe. Mas não fala. Sabe algumas palavras lá. Mas não foi passado essa língua. É uma pena. Porque eles queriam muito mais praticar o português e aprender o português. Aí não passaram para os filhos isso aí. Era o que acontecia, né? Eles tinham que aprender a língua, né? Sim. E lá no Rio Grande é um negócio muito interessante, né, Márcia? Porque ali foi muita gente que veio. Vieram italianos, vieram alemães, que é muito forte, né? O japonês já é menos. É, lá o japonês está muito aqui no Paraná. Isso. Aqui é muito forte. O interior de São Paulo é muito forte. Lá nós temos as colônias grandes de italianos, alemães, poloneses. Sim. E são as mais fortes lá. Que legal, que legal. Polônia é um país que eu não conheço, hein? Eu também. Tenho muita vontade de ir. Nós vamos para lá. Eu acredito que o ano que vem. Tenho vontade de ir para aquele leste da Europa ali. Eu já fui para outra parte, para aquele lugar ali. Pena que ainda agora, né? Com a Ucrânia, essas guerras ainda. Está um pouco tenso, né? Para se ir para lá. Eu garanto que se você for com a Márcia, você vai passar fácil lá. Você não vai ter dificuldade para entrar lá. Vou falar com a minha esposa para convidar a Márcia e o Cleodinho para a gente ir juntos. Que legal. Márcia, você gosta de ler? Gosto. Tenho hábito de ler. O que você leu por último? Que último livro você lembra que você leu assim? Ah, eu estou numa vibe mais técnica. Ah, mais voltado para o trabalho. Mais técnica mesmo, né? Ah, sim. Então, livros mesmo, romances, já faz algum tempo que eu não leio. Eu também gosto muito da filosofia espírita. Ah, legal. Que bom. Os judeus também têm um pouco desse lado, né? E aí, alguns livros espíritas eu gosto também de ler também. Que legal. E filme? Tem algum filme que você recomendaria? Ah, só um. Antes de falar do filme, tem um que eu li muito forte. Não sei se você leu e tem uma frase que me marcou. O diário de Anne Frank. O diário de Anne Frank. Você leu? Eu li isso há muitos anos. Eu li também há muitos anos. E tem uma frase, João. Anne Frank foi uma garota que viveu os campos de concentração, né? Inclusive, lá na Holanda. Eu tive a oportunidade em Amsterdã e eu fui, passei na porta da casa da Anne Frank. E não pude entrar, que dó, porque não tinha ingresso para vender. É um livro real. É um livro real, uma história real. E eu tinha que ter comprado o ingresso com antecedência, porque a casa é bem pequenininha. E tem um porão lá e eu estava com a família e todos nós queríamos conhecer. Eu, meus filhos, a minha filha, a minha esposa. E a gente não se atentou para esse detalhe, mas passamos na porta da casa. E tem uma frase muito forte que está no final do livro. E ela fala assim, ela viveu o terror dos campos de concentração. E ela fala na frase assim, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Ela viveu o campo de concentração. E no final do livro ela fala, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Forte, né? Muito forte mesmo. Mas legal, Márcio, fala do filme que você ia perguntar aí. O filme que você recomendaria para a turma? Olha, um filme que eu vi muitas vezes. Um grito de liberdade. Um grito de liberdade. Já assistiu? Já assisti. Muitas vezes. É muito bacana, sim. Eu sou muito mais do filme do que do livro. Eu não sou um grande leitor. A minha esposa, leitora de cabeceira. Sempre tem um livro na cabeceira dela. Meus filhos, graças a Deus, herdaram esse lado da mãe. Leem mais que eu. Eu sou leitor de livro técnico. Eu leio livro de matemática. Eu estudo aquilo que... Agora estou estudando bastante, estou lendo bastante. Porque estou fazendo doutorado e precisa... Todo mês está lendo alguma coisa, alguma coisa nova. Mas leio muito artigo científico, né? Mas não sou leitor de romance. Não sou. Mas eu vou te dar uma dica. Li muito na época de escola. Porque tinha que ler, né? Para vestibular. Vou te dar uma dica para você ler mais. Ou melhor, não precisa ler. Tem audiobook, cara. Audiobook. O meu marido usa muito. É uma prazer. O Guilherme, um amigo meu, o Guilherme, falou assim... João, o livro que você está lendo aí faz 2, 3 meses eu já ouvi. E lendo ouve duas vezes que é mais rápido ainda. Eu falo... Gente do céu, cara. O audiobook salva a vida. Aí eu escuto um pouco o audiobook para estudar em inglês. Aí eu escuto livros em inglês. Aí você já diferenciava. Meu marido também faz isso. É, porque aí é legal. Porque aí eu pratico em inglês e... Mas eu pego bem curtinhos. Textos bem curtinhos aí. Ô, Márcio, para a gente encerrar... Estamos fechando. Nosso tempo está estourando. Eu tenho uma pergunta. Daniel tem outra ali. Já estourou. Falei que eu falo muito. Não, na verdade. A conversa... Foi muito gostoso. A gente fica feliz quando passa. Porque significa que a gente está... A conversa está fluindo. Enfim. Uma curiosidade. Qual fala você... Qual frase ou o que você mais fala para os seus colaboradores? Quando você tem essas reuniões, uma reunião mensal, uma reunião semestral com eles, o que você fala normalmente para os colaboradores? Eu falo que em tudo que nós fazemos a gente tem que colocar amor. Em tudo. E se colocar no lugar das pessoas. Empatia. Então, toda a minha fala, eu sempre falo, façam sempre com amor e deem sempre o seu melhor. Legal. Isso é importante. Importante. Quando o nosso colaborador, quando o funcionário, quando ele atende o cliente com empatia e com amor, igual você falou, dificilmente, Márcio, esse cliente não vai voltar na sua empresa. Se ele sentir isso, João, não importa qual é o produto. Se é o remédio manipulado, se é uma roupa numa loja. Quando o vendedor te atende com carinho, olha diferente no seu olho e se coloca no lugar da outra pessoa. Às vezes é uma pessoa simples, deve ter muito lá na farmácia, a pessoa chega com uma receita ali, alguma coisa, uma pessoa simples, nem sabe direito como é que funciona o processo, mas se ela sentir esse aconchego, acolhimento, acolhimento, a pessoa não deixa de voltar. Isso é muito legal. E eu falo isso também no laboratório, porque façam o seu produto, né? Claro, existem toda a técnica, todo o preparo, mas coloquem amor no que vocês estão fazendo. Levem amor ao paciente, ao cliente que vai usar esse produto. Sim. E mais uma vez, só para você fazer a sua última pergunta, mais uma vez eu reforço. O consumidor, ele não compra mais bens e serviços ou produto. Ele compra histórias, encantamento, experiência. Então hoje, vender é muito mais encantar o cliente, igual vocês falaram. Colocar amor no fazer aquilo, ter a empatia de se colocar no lugar do outro, do que só vender um produto. Se você só vender um produto, provavelmente você vai ser só mais uma empresa. Então fica aí. Márcia, contigo. Para a gente encerrar, antes de você se despedir, a gente tem uma pergunta final que eu sempre faço para as pessoas. Porque a gente está aqui por um período, né, Márcia? Alguns privilegiados, igual você falou agora há pouco, uma tia-avó aí que já está centenária. Alguns chegam aqui aos 100, aos 80, alguns privilegiados aí vivem muito. Mas a gente vai embora. A gente vai. Nós vamos passar. É a única certeza que a gente tem. Essa é a certeza. Nós vamos passar dessa vida. E eu sempre... A gente tem que ter muito esse cuidado com o que a gente vai deixar. Você falou sobre a sua história. A gente pensa nisso. Então a minha pergunta final é, o que a Márcia gostaria... Qual que é o epitáfio da Márcia? O que ela gostaria que estivesse escrito na lápide quando foi embora? Ninguém gosta muito de falar disso, né? Não, eu não tenho problema com isso. Mas a gente vai embora. Então o que você deixaria de epitáfio quando o seu filho, neto, bisneto, sobrinho passasse ali e falasse... Ah, quem passou por aqui? Difícil porque... Difícil, né? Ah, sim, né? Mas eu vou resumir isso de uma forma prática. Que eu já falei aqui. Tudo o que fiz foi por amor. Tudo o que fiz foi por amor, por carinho. Então eu acho que... Isso resume, né? Eu tenho um filho só, né? Um filho só, que é um menino maravilhoso. E... Está em Paranavaí? Que bom, está em Paranavaí. Está fazendo engenharia de software. Que legal. E... E eu procuro passar isso para ele, né? Todas as... É bom porque a gente pode ensinar os filhos, né? Sim. Claro que eles têm a percepção deles, enfim. Mas a gente tenta ensinar, né? Como empresário, como gestor, como... O caminho para ele percorrer, né? De uma forma que ele não... Que ele não caia tanto. Sim. Que a queda seja menos dolorida, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então a gente procura orientar, né? E eu falo assim... Tudo que se faz na vida, eu pelo menos, eu faço com amor, com vontade, com carinho, sabe? Porque não adianta estar aqui e fazer as coisas sem vontade. Então, passou por aqui uma pessoa que fez tudo com muito amor. Muito legal, João. Exato. Para a gente fechar, é isso aí. Agradece aí, João. Márcia, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que fim de ano não é fácil. Principalmente para quem está ali no comércio, para as farmácias, enfim, para as empresas, principalmente ligadas à saúde. Até porque fim de ano todo mundo quer fazer um monte de exames, um monte de coisa e não dá tempo. Então, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. A gente fica muito feliz. Tenho certeza que agregou muito para o Bora Falar de Negócios, para o pessoal que assiste, acompanha. Eu acho que você falou muita coisa ali que a galera vai conseguir tirar bastante coisa. Fora que tem o lado humano e a gente gosta muito disso. É igual o Daniel fala. Às vezes passa o tempo, mas não é que passa o tempo. É que a gente gosta muito da história. Eu acho que esse é um problema da nossa dupla. É que a gente gosta muito da história de quem está do outro lado. A gente é apaixonado por pessoas, por ouvir histórias. O Daniel falou ali da questão da árvore ali, da sua família, enfim. Então, obrigado, obrigado mesmo. Vamos fazer um parte 2, falando sobre essa parte da farmácia. Sim, legal. Isso é muito bacana, principalmente para os nossos alunos, tanto do EAD, tanto presencial. E é isso aí, Daniel. É isso aí. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeada por estar aqui, por poder falar um pouquinho da minha história. E, nossa, não tenho palavras para agradecer esse convite. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Nós tivemos hoje aqui a presença da Márcia, Márcia Rakowski. E, na próxima semana, mais um convidado vai estar aqui no nosso Bora Falar de Negócios. Um abraço. Um abraço.